É... 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça, cara. É, cara. É, eu diria que o volume de atendimento nos últimos três anos... Aumentou bastante, explodiu. E algumas coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Cara, problema com pornografia. Se você me perguntasse, dez anos atrás, se pornografia era alguma coisa perigosa... Não, não. Não, hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. Cara, é foda, velho. Que isso, cara? Punhetinha do mal. No banheiro do trabalho... Punhetinha do mal não há associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque punheta sem pornografia você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não está batendo punheta porque ele está com tesão. Ele está batendo punheta porque ele está entediado. Porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara. Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio. Isso as pessoas muitas vezes não sacam. E o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você. Ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool. Ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular tempo, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas regiões no seu cérebro, no Instagram. Uma gostosa no Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral. Não precisamos saber esses nomes. ATV. ATV. Essa área joga neurônios que são células do seu cérebro. Tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente. Numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no protencefalo basal. E lá, essas, não preciso saber desses nomes, mas é importante falar, meu. A galera que estuda isso daí, depois gosta de pesquisar. Esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina. Isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe o que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio. Ele tá com o celular e vai acessar o celular. Porque ele não tá querendo dar uma gozada. Ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo acumbente. Caralho, cara. Entendi. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo acumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui, por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria envolvida pela punheta migra... Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai ver o termo técnico. O estriado dorsal. O estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo... Tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né, ela vai criando uma rede. Porque ele falou, é a rede do vício. Não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas. Onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara... Desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, isso. Porque você não precisa... É o que você diz, caralho! Você não precisa dar atenção pra fazer isso. Eu fico com medo, assim, às vezes, que eu digo assim, caralho, parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automaticasso. E isso que aconteceu no seu cérebro, acontece no mesmo lugar que os vícios. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito. Um hiper hábito. Um vício é um hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca! E o ambiente aciona. Muito legal. E o ambiente aciona. Mas eu te falo que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Então, por exemplo, o que acontece? Você tá dirigindo o teu carro, você tá no automático. Mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam pra tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve... Eu imagino que há um... Existem técnicas... Porque assim, isso é bom? Cara, é bom porque... Imagina o seguinte. O nosso cérebro, ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia. Só pede pro sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. Um negócio que tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É caro. Então é muito, muito caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. É que é a região que a gente tá pensando. Isso. Porque ela é neocortical. Ela tem muitas camadas de neurônios. Certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então imagina... Lembra quando você começou a aprender a dirigir? Uhum. Foco total. Foco total. Isso. Foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Isso. Agora você já dirige trocando a música, falando no celular, com o pé na direção. É. Tá. É importante pra gente conseguir... Pensa assim, ó. Essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio. Mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas. Bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro. Essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional praquilo, mas com o tempo você vai automatizando pra liberar o seu córtex pré-frontal pra fazer outras coisas. Imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre pra dirigir, cara. Canseiro começa a dirigir. Você vai migrando isso pra essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São três núcleos principais. Potame, encaldado e globo pálidos. E abaixo tem esses núcleos que ele falou. Daí tem uns outros núcleozinhos. E no meio de tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que de certa forma ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo. Certo? Ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiper excitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo o cabo de guerra que começa a ficar mais forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor. Vamos um pouquinho mais longe. Igor, Igor, você tá rindo e você... Cara, isso é foda, velho. É triste, velho. Ô, meu, é sério, cara. É triste, é sério. O cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, cara? É sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma epidemia... Os psicólogos que estão assistindo aqui me disseram se eu tô mentindo. É uma epidemia na clínica, velho. Isso é causado pelo cara que começou a vir uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio. Deixa eu só concluir um pouquinho. Por favor, desculpa, por gente. Só pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal, que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador, ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, o neurotransmissor que atua ali. A dopamina, ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras, tem uns quatro tipos de fechadura. Uma em específico que tá nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS de uma autora chamada Nora Volko, ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali, começa a internalizar os receptores, então o receptor tá na membrana e eles começam a vir pra dentro da célula, criando, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina pra alcançar o mesmo barato. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, parece, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal tá funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor, vício, não vício, vício, não vício, grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, sei o que vicia, isso vicia. Olha, dentro do estudo do circuito, não existe esses nomes pra nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento tá sendo disfuncional ou não. Existem critérios pra caracterizar vício, se tem intolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo pra alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não, mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Puta. Do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já peguei pessoas que batem 10 punhetas por dia, velho. Não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. E tem mais de 12 anos. E tem mais de 12 anos. Tem 40. Que loucura. Cara, o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. Casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O seu humor começa a ser afetado. É, isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falia antes, você ia na casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha de baixo, quando você era moleque, né? Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a foto na internet. Eu sou da época das revistas mesmo, né? Uma revista que ficava toda grudada. É, cara, isso. É uma parada, meu. Mas você tinha uma revista que durava 2, 3 anos. É. Ah, essa menina que eu conheço. É, essa revista é 2, 3 anos. Você até gostava mais. Agora deu, cara. Você abre o celular, você tem... E olha que louco, cara. Olha que louco.